E aí pessoal, aqui é Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos dar umas dicasinhas de como você pode tornar as suas cenas de combate ou até mesmo deixar, retirar, fazer uma sessão de jogo sem combate e mesmo assim ela ser bem dinâmica, ser bem interessante para os jogadores. Inicialmente, nós comentamos nos vídeos passados, fizemos a resenha de um material que é o Guia de Armadilhas do Dragon, aqui passa na tela e em cima vai estar o linkzinho, o card para você assistir esse vídeo. Então, nesse livro, no final dele tem uma parte de armadilhas, obviamente o Guia de Armadilhas tem armadilhas e no final dele tem algumas situações, alguns exemplos de condições climáticas que dão algumas sugestões mecânicas para você utilizar isso, certo? Eu dei alguns exemplos no vídeo e tal, vocês vão ver lá e vai estar bem mais completo essa explicação. Só que o que acontece? Muitas vezes nós temos o nosso combate que, o outro combate, fica só aquela situação Ah, eu vou atacar, eu ataco, rola o dado, passou na CA e tal, dano, blá 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 E fica um negócio bem burocrático, mecânico e sem tanta emoção, certo? Por quê? Fica só aquele embate de bonequinho aqui Pei, 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 tal E o que acontece? Tipo Jays, RPGs aí, Final Fantasy, Secret of Mana e coisa pra lá Então o que acontece? Tem como você tornar isso mais dinâmico, mais emocionante E com mais interesse dos jogadores? Tem, tem sim Uma forma que você pode fazer isso É você colocar desafios dinâmicos em cenas de combate O que vem a ser, beleza? Você pode, por exemplo, numa cena de combate Determinar objetivos a serem cumpridos pelos jogadores naquela cena Por exemplo Um prédio está pegando fogo, está em chamas Há pessoas, há crianças nesse prédio E do lado de fora Há um grupo de bandidos que incendiou esse prédio E vocês, os jogadores, querem fazer o combate contra eles Então você já estabelece uma escolha Para os jogadores Nós vamos resgatar as crianças ou vamos fazer o combate? Bote uma situação que se esses bandidos fugirem A culpa pelo atentado vai cair nos jogadores Então eles precisam pegar esses caras Em preferência pegar eles vivos Então o que é que você vai fazer? Vai colocar um objetivo para os jogadores bem definido Em X rodadas o prédio vai colapsar Vai pegar fogo, vai colapsar E as 50, não, muito exagero As 15 crianças que estão lá dentro vão morrer Então a cada 5 rodadas Em quadrada de X de crianças vai morrer Se os jogadores não fizerem nada Então o grupo vai ter que fazer essa escolha Vai ter que planejar para salvar as crianças E pegar os bandidos E obviamente com o perigo do fogo Da intoxicação pela fumaça e gases Perigo do prédio colapsar E resgatar essas crianças Então essa é uma cena Na qual há vários fatores Que os jogadores vão ter que lidar Não somente com o terreno Não somente com o clima Mas tudo isso junto Um perigo do fogo Então há uma fonte de dano Que é o fogo Que os jogadores vão ter que lidar A questão dos gases tóxicos A asfixia Os jogadores vão ter que lidar A questão do combate em si Com os bandidos Que os jogadores vão ter que lidar E também a situação de eventual queda Que também os jogadores vão ter que lidar Com essa situação Certo? Dentro dessa cena hipotética Que eu criei agora Todas as valências Todas as habilidades E poderes dos jogadores Dos personagens dos jogadores Vão ter o potencial de serem testados Por exemplo O Ladino Pode tentar Evitar que Passar por uma área Que esteja mais comprometida Então ele vai usar As suas habilidades Para conseguir escapar Desse perigo Desviar desse perigo O clérigo vai ter que usar a cura Vai ter que usar as magias dele De proteção Para evitar que as pessoas se machuquem O mago vai ter que usar as magias dele Vai ter que usar a inteligência E o guerreiro vai lutar Enfim Usar a força bruta Além de outras habilidades Que outras classes Eventualmente no D&D Ou outros jogos que usem classe Possuam Certo? Então Se torna um encontro No qual os jogadores Não vão ficar só Eu ataco Rola o dano Eu ataco Rola o dano Eles vão ter que se mover Vão ter que pensar Vão ter que se estruturar E há situações Eventualmente que você Talvez seja tão emocionante Que vocês não usem o combate Vocês podem usar somente A tentativa de sobreviver A uma condição climática Nós falamos isso também No vídeo do Do Guia de Armadilhas E tem um podcast Que a gente fala também Sobre a questão de terrenos É um podcast do Dado Viciado Vou colocar o link Na descrição do vídeo Para a edição Que a gente faz participação lá É um excelente podcast Extremamente recomendado Vão lá Assinem também E ouçam Os episódios Que é Aprovado por nós Certo? O que acontece Essas condições climáticas Como por exemplo Um avalanche Uma nevasca Uma chuva torrencial Tempestade com raios Um incêndio E tudo Por si só Por si só Já são Um Muito mais perigosos Tem o potencial De ser mais perigosos Que um combate Com um dragão Principalmente se Esse dragão Um combate Não for tão dinâmico Assim Não for tão bem planejado Você pode utilizar Essas situações Junto com Situações Problemas Problemas que os jogadores Precisam resolver Decorrente Dessas situações Climáticas Que tornem Essa cena Urgente Dê urgência Essa cena E tornem ela Emocionante Vou dar dois exemplos Primeiro exemplo Esses dois exemplos Eu usei em jogo Primeiro exemplo Os personagens jogadores Estão passando por uma ponte E está chovendo Muito forte Uma chuva muito forte E eles veem que Lá no início do rio Por qual essa ponte passa Há nuvens muito pesadas E está chovendo Muito forte por lá De repente Eles veem que Passa um barco Emborcado Desce no rio E logo atrás Duas pessoas Tentando se manter vivas Se afogando No rio caudaloso Os jogadores Estão como objetivo Num rio Não sabem a profundidade Do rio Com correnteza E com a tempestade Se aproximando Tendo que salvar Duas pessoas Então Eles vão ter que usar Também Como falei Todas as valências Todas as habilidades Deles E principalmente Inteligência E eficácia Para resolver Essa situação Certo E obviamente Eles tem a opção De ajudar Ou não ajudar Aí fica A critério dos jogadores Mas obviamente O mestre Em havendo ajuda Ele recompensa Bem com alguma coisa Não necessariamente Com dinheiro Mas as vezes A informação É mais importante Ou até mesmo A forma de salvar Os recursos Dos personagens Outra situação Essa eu usei Até recentemente É uma nevasca Os personagens Jogadores Precisavam fazer Uma viagem Numa carruagem De uma cidade A outra E na carruagem Nessa viagem Eles pegaram uma nevasca No inverno Riguroso Pegaram uma nevasca Muito forte O que acontece Eles tinham Uma quantidade De rodadas Em que havia Na precipitação De granizo E A carruagem Atolou Na neve Então O que é que Os personagens Teriam que fazer Teriam que Desatolar A carruagem Rápido o suficiente Para que os cavalos Não morressem De hipotermia De frio E também Não fossem Muito feridos Em razão Da chuva De granizo Obviamente Também os personagens Teriam que estar Preparados previamente Para não morrerem De frio E também Tomar cuidado Para não Sofrerem demais Com a chuva De granizo Enfim Essa cena Eu preparei Ela para ser rápida Mas ela teve Uma duração De um combate Basicamente isso Por que? Porque Eu dei Primeiramente A possibilidade Dos jogadores Conversarem Pensarem E refletirem Em Como iriam agir E estabelecer Iniciativa Ordem de iniciativa Então cada Personagem Do jogador Iria agir Na sua Ordem de iniciativa Como um combate Certo? Então Cada um Fez o que Achava que Tinha que fazer E em Cinco Seis Sete Rodadas Mais ou menos Toda a situação Se desenrolou O que aconteceu No final da história Um dos cavalos Morreu O outro Ficou muito Ferido E A carruagem Não Ficou Semi Soterrada Então Para que Os personagens Escapassem E conseguissem Pelo menos salvar Um cavalo Eles Abandonaram A carruagem Botaram As bagagens Deles Em cima De uma porta Da carruagem Amarraram O cavalo E foram embora Caminhando A pé E Isso logo depois Depois passou A chuva de granizo Eles tentaram Usar as magias Para proteger Os cavalos O cavalo Sobrevivente Ficaram curando Quando o formelinho Ia se machucando E Conseguiram Salvar esse cavalo E conseguiram Sair depois Mas Foi um Tremendo perrengue Pelo qual Os personagens Dos jogadores Passaram E isso você pode usar Várias outras Outras situações Eu tenho Dois exemplos Que Do que eu fiz Mas Muitas vezes Essas situações De Eventos Dinâmicos Que estão ocorrendo No ambiente Dinâmico Aliado ao combate Mudam completamente A dinâmica Do combate Tornando Muitas vezes Mais Atrativo As vezes Mais complicado A maioria das vezes Mas Tornando O mais Bem mais Atrativo Bem mais Incomum Bem mais Interessante Para os jogadores Tá certo? Mas Para você fazer isso Você tem que planejar Não adianta Chegar na hora Planeja a cena Planeja a cena Define objetivos Define tempo Para as coisas Acontecerem Define o que Consequências De ações Se objetivos Não forem atingidos Defina tudo isso E vai colocando Fazendo acontecer Ao longo Da cena Não joga tudo De uma vez Aí Fazendo acontecer Ah É Passou 5 rodadas O prédio Na do prédio O prédio As fundações De prédio Estão começando A ceder Estão começando A desmoronar Então Ah O prédio Desmoronou Né Os jogadores Estão em escombros E por aí vai Vai Fazendo a forma Bem dinâmica Beleza? Se você gostou do vídeo Clica no joinha Se você não é assinante No canal Assina o canal Compartilhe com seus coleguinhas E nos siga Nas redes sociais Que estão passando Aqui embaixo Beleza? Toda semana Temos vídeos novos Então Caso você tenha Algum comentário a fazer Concordando Discordando Dando outros exemplos Acrescentando Em algo mais Usa nossos comentários Aqui do vídeo Beleza? Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau